Antes de prosseguir com esse vídeo, eu quero dizer o seguinte, que hoje em dia eles nem disfarçam mais, não disfarçam, é na cara dura, é de cara limpa. Pois é, o Del Nero que botou o caboclo lá, a CBF agora faz isso aí, nove minutos até sair, levanta a plaquinha, a gente vai continuar com o vídeo aí, eu vou falar novamente disso, mas eu queria somente, já logo de cara já pra você que entrou querendo saber a informação do Gabigol, saiu uma notícia num site lá do exterior que o Schalke 04 estaria negociando diretamente com a Inter de Milão no valor de 30 milhões de euros, estaria interessado em pagar esse valor de 30 milhões de euros que seria o que a Inter de Milão estaria pedindo pelo Gabigol. A informação que a gente tem é que o Flamengo estaria adiantado com a Inter de Milão nessa negociação entre 16 e 18 milhões de euros para adquirir em definitivo o Gabigol e aí saiu essa informação agora que o Schalke 04 estaria disposto a pagar e que o Flamengo não tem condição de cobrir esse valor, não tem condição de brigar por esse valor. Eu sinceramente prefiro esperar, até porque até a última informação que eu tinha, o Gabigol já estaria vendo inclusive a mudança em definitivo para o Brasil, ele que tem os móveis, as coisas dele todas em Portugal, estaria vendo essa mudança em definitivo para o Brasil. se agora com esse interesse do Schalke 04 ele estaria disposto a mudar, no caso a negociação tiver andamento e ele acabar indo para o futebol alemão, eu sinceramente digo para vocês, eu não vejo o Gabigol no Schalke 04, mas futebol tudo é possível, onde rola o dinheiro, onde rolam os negócios, tudo pode acontecer, essa é a informação, não tem nada ainda confirmado, ninguém, nem empresários, ninguém ligado ao jogador confirma essa informação. Descansar ele? Tem muito tempo para descansar ele, tem quinta, sexta, sábado, o que é esse mister né cara? O Jorge Jesus é fantástico, a gente vai estar mostrando aqui partes da coletiva, o momento que Jorge Jesus atende os torcedores do Nordeste, é uma coisa linda, ele ganha um beijo na cabeça, fica feliz da vida, emocionado com os torcedores do Nordeste, a gente vai mostrar também todo esse carinho com os jogadores do Flamengo, as entrevistas com os jogadores do Flamengo na saída do jogo, então tem muita coisa bacana para mostrar para vocês nesse jogo importantíssimo, nessa conquista de três pontos, então galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazubro Negro, você que está chegando aí, se inscreva no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo, não deixe de conhecer a Business Promotora, nossa patrocinadora, também a S1 Brasil, utilize o cupom PAPA, ganhe 50% de desconto na primeira mensalidade, na matrícula também da S1 Brasil, a melhor IPTV do mercado, e vamos falar aqui cara, sobre algumas coisas aí, o link vai estar no comentário fixado para vocês, junto com o nosso clube de membros, participe também que tem sorteio, até o dia 5 de todo mês, a gente sorteia com a Gazala e Dois Mantos, para todos os membros do canal, fora participar do nosso grupo. Seguinte, a gente fica chateado de ver que o Flamengo está fazendo um trabalho fantástico, diferenciado, o Flamengo ganha os jogos com muito, muito trabalho, muita jogada ensaiada, muita determinação, um trabalho incrível da equipe do português, Jorge Jesus, João de Deus também, um cara fantástico, humilde, sensacional, veio falar comigo, encontrou comigo, falou assim, cuidado com o coração, temos alguns outros personagens ali também na equipe do Jorge Jesus que são incríveis, mas todo esse trabalho não adianta nada, como ele falou, se o Flamengo não for campeão, e ainda tem muita água para rolar até o título, até um dos títulos que eu espero que sejam os dois, também na Copa Libertadores, mas a gente fica impressionado, primeiro que o Flamengo foi prejudicado em vários jogos, como aquele da Copa Libertadores com o Grêmio, como nos jogos passados aí do Campeonato Brasileiro pelo VAR, e mesmo assim o Flamengo conseguiu ganhar os seus jogos, só que, cara, eles não querem deixar o Flamengo desgarrar de vez do Palmeiras, o que a gente viu ontem foi um absurdo, a CBF está totalmente, vou criar uma hashtag, a nação contra a CBF, hashtag a nação contra a CBF, o que a CBF está fazendo é uma vergonha. Absurdo, a vergonha, estou igual a você, querem me matar? Aqueles nove minutos, até o Palmeiras, parece que levantou a plaquinha, até o Palmeiras fazer o gol, primeiro que tinham expulsado o Bum, num lance que é para punir esse árbitro, não apitar nunca mais, tinham expulsado ele num lance normal, ridículo, a Chapecoense teve que jogar 30 e poucos minutos com um jogador a menos, segurando bravamente o Palmeiras, mas eles colocaram nove minutos de agréscimo, uma vergonha, uma vergonha, os caras não querem deixar o Flamengo abrir o suficiente para ser campeão antecipado com um tempo grande de antes, tem uma série de interesses, audiência da televisão, tem a questão também de bilheteria, eles não querem que o Flamengo seja campeão muito tempo antes, agora os outros podiam, aí depois eles falam, ah, briga pela Libertadores, mas quando é o Flamengo, não pode, é uma vergonha então, hashtag a nação contra a CBF, tem aquele também, aquela outra hashtag, respeite o futebol CBF, então vamos manter, vamos criar uma nova a nação contra a CBF, porque é uma vergonha o que está acontecendo gente, é uma vergonha, tá? Uma outra informação que eu quero passar para vocês, primeiro que o Flamengo é a primeira equipe na história dos pontos corridos a ter sete vitórias seguidas fora de casa, primeira equipe, tá? em toda a história dos pontos corridos no Brasileirão a ter sete vitórias fora de casa, então são uma sequência, são sequências incríveis de recordes sendo batidos, mas eles tentam de todas as formas parar o Flamengo. Uma outra notícia sobre o Willi Arão, o Willi Arão teve aquele processo que o Botafogo moveu contra ele, ele tinha ido para o Flamengo em 2015 e tudo mais, bem, o TST puniu, ainda cabe recurso, mas puniu o jogador em pagar 4 milhões, 3 milhões e alguma coisa, quase 4 milhões de reais ao Botafogo, o valor pedido era 20 milhões, eles deram um quinto do valor, então o Willi Arão deve esse valor ao Botafogo, na verdade pode recorrer ainda, mas tem claro, na hora que realmente finalizar isso aí, tem como fazer parcelamento, é normal com isso, com esse processo trabalhista, você pode fazer um parcelamento lá, que melhor, um acordo que o Botafogo possa vir a aceitar e aí eles fazem esse acordo para que eles recebam esse valor parcelado, o Flamengo óbvio deve ajudar a arcar com essa situação e ajudar o Willi Arão. Gerson, deixa o carinho do torcedor aí, Gerson, Gerson, vitória importantíssima, né? Jogo difícil, mas vitória importante. Como é que você está? Está bem para o próximo jogo? É difícil até da gente falar, galera, porque é muito carinho do torcedor do Nordeste. Aqui o Gerson, atendendo aqui os torcedores, todo o carinho do Gerson, olha só, galera, é muito bacana ver o carinho desse torcedor, o cara é humildade, é o nosso vapo, já avisou que está bem, está bem para o próximo jogo. Vai, rapaz! Gerson, 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 dá para deixar um rapo. Olha aí o torcedor, carinho do torcedor. E a importância de fazer um gol aqui no Nordeste, essa torcida, os caras até os nordestinos falaram muita besteira aí, né, do outro lado, não dos flaministas. Ah, muito feliz com esse gol, né, cidade do meu pai, né, e fazer um gol aqui, ele está presente, fico muito feliz, ainda mais sair com a vitória, que é o mais importante. Moleque é bravo? Moleque é bravo? O moleque é bravo, galera, o moleque é bravo. E também, assim como Gerson, saindo, falando com todo mundo. A gente falou com o Reinier justamente da questão da torcida nordestina do lado de lá, agindo com preconceito, né, com os torcedores do Flamengo do Nordeste, e a gente perguntou para ele como é justamente ele marcar um gol, um gol da vitória importantíssimo para esse torcedor do Nordeste, o genuíno, o rubro-negro. E agora, toda essa comoção é promista. Finista, fora dessa comoção. É o carinho do Mister com todos Olha como ele é carinhoso Para os torcedores O Mister é incrível, não é? Eu nunca vi Técnico, nunca vi Jogador, vi pouco Olha o Mister ali, galera É muito bom o cara Ele é fantástico Ele é fantástico Mister, Mister Ô Mister, esse é o torcedor do Nordeste Flamenguista do Nordeste Esse é o torcedor do Nordeste Esse é o torcedor do Nordeste Que é o torcedor do Nordeste Obrigado. Gerson, esse carinho de torcedor em Gerson. Gerson, vitória importantíssima, né? Jogo difícil, mas vitória importante. Como é que você está? Está bem, com o próximo jogo? Gerson, ganhando. É difícil até da gente falar, galera, porque é muito carinho do torcedor do Nordense. Arão, essa torcida do Nordeste é fantástica, hein, Arão? Vem o Lucas lá daqui! Não tinha sorte cير lá que não há ninguém Submarino. Arão, só a importância de ganhar aqui dentro com essa torcida maravilhosa do Mordech? Muito difícil, a equipe fez um jogo não tão bom tecnicamente, mas quando a gente não pode jogar bem tecnicamente, a gente tem que ir buscar a vitória, foi isso que a gente conseguiu. César, nosso grande goleiro César também ali, os jogadores seguem saindo, aqui na Arena Castelão, temos o nosso goleirão Diego Alves, o Rodrigo Caio Tani falando com a imprensa. Estou muito feliz por ter a cidade, estou bem de conta, o mais importante que eles estão de fora é que deixa sair o mais importante. Valeu, Rodrigo! Opa! 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 e vamos chegar longe. É não, papá? Diego, eu só queria te fazer uma pergunta. Na verdade, uma colocação. Mais uma... Diego, poucas pessoas na imprensa acreditaram no seu trabalho. Eu fui um deles. E eu defendi o seu trabalho aqui no Flamengo. E hoje, mais uma vez, você faz uma defesa incrível. Como é? Essa defesa é como um gol para esse torcedor do Nordeste. Eu faço o meu trabalho sempre. Independente da situação, sempre ajudar o máximo no time. É o trabalho do goleiro. Fico feliz pela vitória. Claro que a gente não conseguiu nada ainda. Mas, passo a passo, a gente vai ao mais importante que é o título. Gustavão, ele minimizou, minimizou a defesa dele. Falou que o mais importante é a vitória. Foi incrível, foi incrível. Foi incrível a defesa do Diego. O pênalti não tinha jeito, muito bem batido, muito bem batido. O Guás se pegou, pulou no canto certo. E não é de hoje que ele vem atuando assim. É o terceiro ou quarto jogo seguido que ele salva o Flamengo. A defesa histórica, exatamente. E hoje salvou mais uma vez. Era um lance de muito perigo. Diego Alves está de parabéns. Pouca gente defendeu o cara quando ele estava naquele momento. É verdade, pouca gente. Mas hoje o Diego Alves chega para se firmar como titular absoluto do Flamengo. E não só como titular, salvando o Flamengo em muitos momentos decisivos, Paulo. Everton Ribeiro, para mim, além de ser o nosso capitão, é um baita de um jogador e o Mister concorda com isso. E essa semana, números sendo divulgados dele, que ele tem 45 assistências para finalizações. Eu queria que você falasse justamente da importância do Everton Ribeiro, desse possível retorno contra o Fluminense já. É um derby, um jogo importantíssimo. E é um jogador que a gente percebe que faz um pouco de falta ao Flamengo justamente por ser esse cara que tem tantas assistências pelo Flamengo. O Everton Ribeiro é um jogador importante na estrutura e nas ideias de equipe. como são todos, uns mais que outros, como é óbvio em todas as equipas no mundo, há jogadores mais importantes uns que outros e no Flamengo não faz a regra. E o Everton tem umas características de jogador que nós adaptamos dentro da criatividade da equipa taticamente. Para sentar-me a dizer que ele é um dos jogadores com mais assistências. e ainda as características de jogo dele também são indicadores que ele pode ir à rentabilidade do seu último passo, porque é um jogador que tem uma... que tem o último passo com muita qualidade, é um jogador que pensa antes da bola chegar aos pés dele, não é? Pensa à frente. Há dois jogadores do Flamengo que é um com as suas características que penso à frente. Um é o Everton Ribeiro, o outro não digo qual é. E, portanto, faz parte, faz parte da qualidade da equipa. Espero que ele, espero que ele, no domingo, com o Flamengo, se não acontecerá durante a semana, vai jogar. Não tenho dúvidas nenhumas. O Flamengo não ganhou com a decisão do VAR. O segundo gol não foi uma decisão do VAR. O Flamengo empata com uma decisão do VAR. O Flamengo vai perder o F1-0 com uma decisão do VAR. Já tenho a oportunidade de dizer isto, volto a dizer... Ministro. Para mim, o VAR vai para melhorar o futebol. Para mim, o VAR é uma peça fundamental para a verdade esportiva. Também, a experiência que eu tenho, não só do Brasil, mas também noutros países, já que eu viste a oportunidade de dizer que Portugal foi o segundo país do mundo a recorrer ao VAR, acho que o protocolo do VAR tem que ser alterado. Isso não tem dúvidas nenhumas. O VAR vai ser uma ferramenta importante para os árbitros. mas vai ter que ser alterado. E eu já lancei a ideia. E se alguém estiver ligado à arbitragem e quiser colar esta ideia, podem ter a certeza que as decisões que o VAR vai no futuro vão ter que pensar. e aí sim, aí o VAR vai ser decisivo, mas o VAR não pode ser decisivo quando quando tu tomas uma decisão passada um minuto. E pronto, o protocolo tem que ser melhorado aí. O VAR, na minha opinião, só pode desatuar nas últimas três decisões do jogo. Mais nada. Não é aquela que já passou dez minutos, dez minutos, não é? Mas dez segundos, um minuto, não é? Se ela aconteceu, o árbitro não viu, é o mano errado, não teve nada a ver com o golo que possa acontecer, a jogada é atrás, passou uma jogada, dois, três, quatro jogadas e depois é golo e vai lá atrás pescar a jogada porque o outro tocou, essa regra do VAR vai ter que acabar e tem que ser decidido nas últimas três decisões do jogo. Aí sim, aí é que ela é factual para prejudicar-se seja que a equipa for. Antes, não. As equipas tiveram tempo para corrigir, tiveram tempo para defender os lances, tiveram tempo para melhorar aquela decisão. Agora, nas últimas três, quando há uma decisão que não é compatível com a lei do jogo, aí não há hipótese. Aí o VAR tem que tomar as suas decisões como está a fazer e bem. Mas, continuando sempre a ser o árbitro soberano, tem que ser, senão já disse isto, senão não é precisar. Daqui a cinco anos manda o árbitro para casa e os VARs é o árbitro no jogo. Não é precisar. O VAR diz, falta, canto, penalti, blá blá blá, não é precisar. Isso não, nunca vai existir na minha opinião no futebol. Espero que não é no Brasil, em todas as... Já disse isto em Portugal, não é? O VAR tem que ser alterado por... as decisões do VAR, aquilo que é o protocolo do VAR tem que ser alterado. É intensa. Falando do Renier. Ao contrário de outros jovens que a gente tem no Flamengo, o Renier joga 90 minutos sempre numa intensidade alta. e foi bom, como eu já também falei, foi boa a decisão da direção, mais acertada e justificada que o jogo de olhos. Penso que não existe. em relação à segunda pergunta, eu não percebi bem, porque no jogo eu não senti o que é que... o que é que quer dizer a torcida, não sei o que é que se passou, até o que é que eu explico? um mosaico que eles subiram com o Cristo com o chapéu de cangaceiro que é... antes do jogo. antes do jogo, um mosaico com a camisa do Flamengo e depois tiraram a camisa do Flamengo do Cristo e botaram embaixo. Temos time para torcer aqui no Nordeste, historicamente, já tem uma cobrança pelo Flamengo ser a maior torcida do Nordeste, os clubes locais, as torcidas questionam uma disso que tem que torcer pelo clube local e não pelo Flamengo. Não. Felizmente, o Brasil é um é um país democrático, politicamente e desportivamente. Portanto, cada um é do que quiser, como é óbvio. E se o Flamengo é uma nação é exatamente porque é um clube nacional do Brasil. Em todos os estados do Brasil, não em todos, mas na maioria há mais torcedores do Flamengo que de outras equipas. Mas isso foi a história do Flamengo, ninguém é culpado da história do Flamengo, foi um dos grandes jogadores que o Flamengo teve ao longo de algumas décadas, inclusive o último ciclo. Não sendo um clube com história de títulos, mas é um clube com história, com muita história. E por isso é que há tantos adâmpitos do Flamengo e ainda bem. Mas também quer dizer que eu estou habituado a ver jogos na Europa e estou a orator e estou a tratar aqui no Brasil e os tracedores de ambas as equipas respeitam-se. Eu, às vezes, digo isto em Portugal, é impossível um tracedor do Flamengo, tantos tracedores do Flamengo andarem com camisolas, com camisolas no meio dos rivais com quem vão jogar. Porque não existe isto. Aliás, eles têm que levar a camisola no bolso e quando chegam ao estádio que eles têm a camisola. Porque não os respeitam. Os clubes cada um quer sair aqui, respeita-se. E, portanto, espero que continue em si, que tenham a paixão, que respeitam cada um os seus clubes, os seus torcedores e que mantenham esta paixão no futebol, porque, para mim, é única. na dominância, ser um jogo, este jogo não vai ter influência nenhuma no jogo de quarta-feira, do ponto de vista emocional, portanto, do ponto de vista físico, não é? Porque estás numa meia, numa meia final da Libertadores e nenhum resultado nem para o Grébio nem para o Flamengo vai ter alguma influência psicológica negativa. Não vai? Portanto, vai ser mais um jogo porque a grande diferença neste momento do campeonato do Brasil é o Flamengo. A diferença é que o Flamengo joga em duas competições para ganhar, o Flamengo joga para o campeonato porque quer ser campeão e joga para a Libertadores porque falta um jogo porque quer ser campeão. O Flamengo nem que não faz faz rotatividade, mas não faz aquilo que vocês chamam para o time de reserva fazer as ganhas. Não existe, não existe nem inimigo, nem existe nenhum treinador na Europa. Isso para a gente é impossível. Mas vamos ver até domingo como é que estão alguns jogadores hoje do jogo com o Fortaleza. como eu disse o nosso departamento fisiológico vai nos dar indicações em relação a alguns jogadores depois eu vou tomar essas opções como é óbvio opções de não de poder pôr os jogadores a descansar mas algumas opções como eu já disse de haver alguns jogadores de risco de lesão e outra coisa eu já disse uma frase num jogo qualquer que em Portugal também dizemos muito criado por um treinador quimio que dizia assim é o que eu vou dizer neste momento o Flamengo tem que pôr a carne toda no açador toda no açador queimou 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 mas tem que estar toda no açador a gente a deu há muitas jornadas pensei que o Flamengo está imprimando mas hoje os jogadores do Flamengo tiveram que ir buscar todas as suas energias ao fundo do poço deles como você disse bem quando acabou o jogo você viu vários jogadores do Flamengo caírem no chão completamente cansados vocês na bancada não sei se se tiveram essa percepção a humidade era muito o calor era imenso eu não estava a jogar não corria estava a jogar mas não corria eu até inspirava de todos os lados fará os jogadores que estavam que estavam a correr e portanto o cansaço foi duplo mas o quereres sabes como tu queres o querer é vencer quando tu queres as coisas são muito mais fáceis quando tens uma mentalidade uma mentalidade campeão é o que esta equipa tem pode ser campeão pode não ser mas o que ela tem foi criada para isso temos vindo a criá-la há muito jogo ainda faltam todos os jogos muitos pontos para para se conquistar e muitos pontos se calhar também para se perder e aquilo que a gente quer é chegar na última jornada em primeiro e ser campeão nacional para todos os treinadores do Flamengo deve ser um orgulho para os jogadores e para mim não tenho dúvida nenhuma ser campeão do Brasil mas sei lá para mim será sempre uma marca é no meu currículo desportivo mister aqui do seu lado direito o canal Gustavo Henrique dando choque é sempre bom debater tática estratégia de jogo com você porque você é um estudioso ferreiro do futebol e hoje eu vi a bola parada do Flamengo por pouco o Gabigol não fez naquela falta triangulação com o Vitinho e no segundo o gol aconteceu numa bola parada cobrança do René do Vitor Gabriel qual é a sensação que o técnico tem um técnico que trabalha tanto fechado bola parada ver sair um gol tão importante de vitória com esse recurso você disse bem antes já tínhamos ensaiado uma jogada que ia ser no gol uma jogada também bonita no corredor do esquerdo direito nosso esquerdo portanto da equipa do Fortaleza e depois acabámos por fazer dois a um numa jogada que já não é a primeira vez inclusivamente acho que também foi aqui o Ceará que a gente marcou o gol do pau exatamente foi aqui o Ceará foi portanto esta jogada não é por acaso já estou a ver um bocadinho agora já não há mais porque agora já abriram a pistana e já não há mais mas já fizemos duas assim e estas a jogada deu-nos a possibilidade de dizer-nos temos saído do jogo vencedores fizemos para isso e o trabalho de uma técnica é esse de técnica é exatamente tu trabalhares a estratégia do jogo a estratégia do jogo é uma estratégia de várias formas de bola parada tanto defensiva como ofensivamente e esse é um momento de jogo não é? o futebol tem cinco momentos o futebol tem cinco momentos de jogo cinco e um dos cinco estratégia bola parada onde tem 75% hoje decisivo em todas as equipas do mundo para ganhar jogos ou para perder jogos e é isso que nós trabalhamos 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 muito num dos momentos do jogo que é a estratégia e é isso que Obrigado.